Música Boa noite a todos! Boa noite! Hoje 30 de outubro de 2018 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns Nós estamos num capítulo que retrata as mistificações São perguntas que Allan Kardec fez E nós temos resposta dos espíritos Nesse caso aqui quem está dando as respostas é o espírito de verdade Para que nós possamos compreender o que nós iremos ler hoje É necessário a gente retornarmos um pouquinho na pergunta Porque Kardec pegou o tópico das respostas do espírito de verdade E colocou logo abaixo das perguntas, tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus Queridos amigos espirituais aqui presentes Mais uma vez Reunidos Carregando essa vontade de estudar a obra Livro dos Médiuns Rogamos amor a Tua inspiração A Tua assistência E que nós possamos, Senhor Estarmos atentos A todas as lições que nos serão dadas essa noite E é em Teu nome, Senhor Que aqui nos encontramos Muito obrigada, Senhor Jesus Vamos então voltar A pergunta que Allan Kardec fez sobre as mistificações É As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do Espiritismo prático A pergunta é Haverá algum meio de nos preservarmos das mistificações? Então nós lemos o primeiro parágrafo O segundo Vamos para o terceiro parágrafo Onde o Espírito de verdade nos diz O papel dos Espíritos Não consiste em vos informar Sobre as coisas desse mundo Ou seja, o papel dos Espíritos Não é trazer-nos lições no horizontal Tratando de coisas terrenas De coisas materiais Esse não é o papel Mas em vos guiar com segurança No que vos possa ser útil para o outro mundo Então esse movimento é o que? É na horizontal ou na vertical? É na vertical Então o propósito dos Espíritos sérios É esse final aqui Nos guiar com segurança No que vos possa ser útil para o outro mundo Então sempre esse propósito dos amigos espirituais De nos fazer um link, uma preparação Para nos preparar para a nossa condição de Espírito que somos Porque a nível horizontal o mundo já nos prepara Na verdade a nossa própria educação doméstica É para termos uma vida na horizontal Os pais nos preparam para ter uma profissão Se preocupa com os bens materiais Então há uma preocupação muito nós terráqueos com a vida no horizontal Só que chega um momento que a gente tem que sair daqui Chega um momento que a gente desencarna Olha, recentemente domingo A escolha do presidente nós paramos para assistir o programa de uma determinada emissora E lá saiu um noticiário Que um, se não me falha a memória, um japonês Bilionário Foi subir no seu helicópterozinho E pá, caiu, acabou, morreu Acabou Bilionário Acabou O que que lhe leva? O que que lhe levou? Por que que nós tocamos esse assunto? Para nós entendermos o que que é viver uma vida no horizontal E esquecermos desse movimento na vertical Então o propósito dos amigos espirituais O propósito do Espírito Superior É nos prepararmos para a nossa realidade Vocês acham que nós vamos viver eternamente encarnando em corpos físicos? Você acha que a nossa vida eterna é de encarnação? Encarnação faz parte de um período de aprendizado do Espírito Chegará um momento que nós continuaremos o nosso processo de aprendizagem Mas não mais em corpos físicos perecíveis Isso aqui é um período só da educação É um tempo só Nós vamos continuar o nosso processo de evolução Em planos que nós nem conseguimos imaginar Então isso aqui é um período E essa encarnação também é um período Mas na nossa vida, no nosso dia a dia Nós esquecemos disso Se eu comecei... Nosso Senhor Jesus veio E curou corpos Na horizontal E há uma preocupação muito grande em curar corpo E o nosso Senhor Jesus deixou bem claro Que aquilo era feito E Ele dizia assim Vá, não tornes a pecar Para que não te aconteça algo pior Mostrando que aquela encrenca Aquela patologia Aquela enfermidade Era resultado daquela encarnação Da atitude equivocada de um ser humano Você vai adquirindo a patologia Quando Ele curou o cego Que nasceu cego Os discípulos perguntaram Quem pecou? Ele ou o pai? Ele ou os pais? Jesus diz Nem ele nem os pais Isso aconteceu para que se cumprisse a vontade de Deus Que Ele estava falando Ou seja Esse irmão cego Nasceu cego Programação para encontrar Jesus E se cumprir a profecia Que o Messias iria dar visão a cego de nascer Então o que a gente consegue entender aí? O nosso Senhor Jesus Fez essa linguagem da cura do corpo Apenas para eu identificá-lo Mas o propósito dEle não era curar corpo O propósito dEle é curar almas Porque de nada me vale eu devolver a cura do corpo do seu Levi E Ele continuar com a alma cheia de feridas A patologia vai voltar Então a preocupação desses espíritos É nos preparar para o futuro Não para uma vidinha curta de 70, 80 anos Porque a gente tem prazo de validade Não sei se você lembra disso Então aqui é essa a resposta dele O papel dos espíritos não consiste em vos informar Sobre as coisas desse mundo Se você deve aplicar na bolsa de valores tal Se isso aqui vai dar certo Se a fortuna vai vir Se o casamento vai dar certo Se é esse teu tipo de pergunta Você pode ter certeza que tu vai trabalhar com o espírito da terceira classe pra baixo Porque espírito sério não faz e não se preocupa com esse movimento Na horizontal Oi filha Claro Você falou que você falou que o irmão se preocupa com o espírito do mundo E eu tenho visto o mundo que fica com hospitais Que se diz espíritas Pessoas que trabalham com essas curas Olha Quando as curas são realizadas De forma ostensiva Nós tivemos um período de cortes Se fazia cirurgia com cortes Vendo uma entrevista De um determinado espírito Através do médium O espírito respondeu assim Não era necessário o corte Não era necessário A cirurgia poderia ser feita sem fazer absolutamente nenhum corte Isso aqui Deus permite Para que comprove a existência e a sobrevivência da alma E o que a fé pode realizar Achei uma resposta muito lúcia O que nós temos que entender gente É o que nós buscamos Você viu alguma vez Chico Xavier se submeter a qualquer cirurgia espiritual? Todas as cirurgias dele ele foi ao procurar os médicos E ele se submetia a tomar todos os medicamentos Sabe por quê? Para nos dar exemplo Do que nós devemos fazer Então o espiritismo Você viu Kardec fundando algum centro espírita de cura? Não tem Tem da cura moral Então o espiritismo A função da doutrina espírita É tornar a humanidade melhor É nos moralizar É esse o propósito Só que muitos acabaram desvirtuando Então fundar um centro espírita Ali tem um médio de cura Isso não é espiritismo É um fenômeno mediúnico Mas não espiritismo Espiritismo não prega isso E o que que acontece? Eu fundo ali um centro espírita para curar corpo Vai dar mil e quinhentas pessoas Já falei isso mil vezes Eu fundo ali um centro espírita para estudo Dez, quinze, vinte pessoas Porque o povo quer Nós a humanidade terrena somos imediatistas Se tiver alguém para fazer Melhor Só que a reforma moral dá mais trabalho Mas essa é autêntica E normalmente médio que trabalha com cura se fascina Capa se fascinando Ainda não vi um na história Vocês estão todos aqui sentados Se for do merecimento de vocês Cirurgias são feitas E você nem sabe Às vezes nós temos enfermidades Que nem chegaram a aparecer E a misericórdia divina Olha, abafe isso daí Vamos curar Porque ela não tem por que passar por isso Vamos tentar ajudar Porque Deus é discreto Ele é discreto Quem gosta de barulho São pessoas vaidosas e orgulhosas Isso não é o comportamento do pai Nós não estamos dizendo Que as cirurgias não acontecem Elas ocorrem Isso é um fato O que nós estamos falando É que isso não é espiritismo O espiritismo Ele veio para curar a alma O fenômeno ocorre Agora a pergunta que eu tenho que fazer É o que eu vou fazer com a saúde Que estão me dando Segundo ponto Será que o melhor para mim era a saúde? Eu não gosto, Osa, de interferir Eu aprendi Senhor, seja feita a tua vontade Porque muitas vezes A enfermidade É a melhor coisa para o espírito Batei e a porta vos será aberta Pedi e obterei Então vamos voltar lá atrás No livro há dois mil anos A Lívia pediu a cura de Flávia Que tinha lepra Ranciníase Que estava à beira da morte Jesus atendeu o pedido daquela mãe Chico diz que o pedido de mãe Arrebenta as portas do céu Atendeu o pedido daquela mãe A Flávia se recuperou Agora vai ver a vida da Flávia O quanto essa alma até cega ficou Então a pergunta é Será que o melhor para a Flávia Teria se desencarnado aos nove, oito anos de idade? Você está entendendo? Porque nós temos o livre-arbítrio Então nós não sabemos o que é melhor Mas Deus sabe Então o Pai nosso é Senhor, seja feita a tua vontade Só que nós somos muito apegados Às coisas transitórias Flávia é uma encarnação Mas ali tinha um espírito E não foi à toa que aquela menina Nasceu com uma ranciníase Tinha um propósito É um processo expiatório Só que a gente no dia a dia esquece Então eu posso pedir? Posso Posso ser atendida? Posso Poderia ter sido melhor? Muito cuidado com o que pede Por isso que Jesus pediu Pedi e obterei Batei e a porta você era aberta Ao que tu pede Aonde tu bate Tem até um conto popular Que a mãe pedia a cura de um filho Que era paralítico Lembra dessa historinha? É uma historinha Mas A criatura acabou se recuperando E voltou a andar Começou a beber Começou a usar droga Chegava em casa A agredia a mãe com palavras Chegou a bater na mãe A mãe sofreu muito Que é a dor moral Ela se ajoelhou de novo Senhor Seja feita a tua vontade O menino adoeceu de novo Ficou paralítico Qual era o melhor Para aquela alma? Era a cadeira de roda Ou as pernas? Sabe por que? A cadeira de roda Limita a ele Não arrumar mais comprometimento ainda É uma proteção Não é uma punição A cadeira de roda É uma proteção Para o espírito Não arrumar mais encrenca Para ele Se der a saúde de novo Olha a encrenca Que ele arrumou Maltratando a mãe Vocês entenderam? Então é essa maturidade Esse entendimento Que nos falta Porque nós estamos estudando A mistificação Como identificar um espírito Aqui ele está falando o seguinte Espírito superior A lição que eles Vêm nos trazer É sempre na vertical Nunca na horizontal Sempre na vertical Então se você quer se livrar Da mistificação Se livre de buscar espírito Para fazer perguntas Na horizontal O propósito desses espíritos Superior É nos preparar Para uma vida superior E não para uma vida transitória Então olha O papel dos espíritos Não consiste em Vos informar Sobre as coisas Desse mundo Mas em Vos guiar Com segurança No que Vos possa ser útil Para o outro mundo Quando vos falam Das coisas da terra É que eu julgo Necessário Então quando o espírito superior Fala algo Quando ele julga Necessário Tocar nesse assunto E não porque O peçais Então não é uma questão De alguém ter pedido Do grupo Mas eles acham necessário E tocam Naquele assunto Ficou claro isso? Se vedes nos espíritos Os substitutos Dos adivinhos E dos feiticeiros Então é certo Que sereis Enganados Outra citação ainda Dentro dessa pergunta Sobre o engano Se os homens Não tivessem Se não Que se dirigirem Aos espíritos Para saberem De tudo Estariam privados Do livre-arbítrio E fora do caminho Traçado por Deus A humanidade Imagina Tudo eu for perguntar Dos espíritos Tudo eu for perguntar Dos espíritos Tudo eu for perguntar Dos espíritos Cadê o livre-arbítrio? Cadê as tuas decisões? Vai ser marionete? E espírito superior Não faz isso Ele te traz lições Para te levar Para o mundo Na vertical Mas ele não vem Te dar conselhos No horizontal O que tu deve Ou não deve fazer Sabe por quê? Porque eles respeitam O livre-arbítrio Eles não podem interferir Porque a criatura Está num processo De evolução Se vem um espírito Aqui desencarnado Me influencia Para fazer o mal Eu só faço Se eu o quiser Se eu o fizer Porque eu gosto Eu tenho afinidade Então se eu me submeto Ao mal É porque em verdade Eu estou Contactuando com o mal Ninguém está Subjugado ao mal Eu gosto da pergunta Do livro dos espíritos Todos teremos Teremos que passar Pela fila do mal Ou seja No processo de evolução É natural Todo mundo fazer o mal Antes de fazer o bem A resposta é Não Pela fieira do mal Não Pela fila da ignorância Da ignorância É do não saber Mas ninguém está Programado Para evoluir E ter que fazer o mal Se os homens Não tivessem Se não Que se dirigirem Aos espíritos Para saberem de tudo Estariam privados Do livre-arbítrio E fora do caminho Traçado por Deus A humanidade O homem deve Agir Por si Mesmo Então é muito comum Dentro de instituições Espíritas Talvez trazendo um pouco Da Umbanda Mistura um pouco A coisa Então o pseudo-dirigente Começa Do mundo espiritual Começa a fazer Todo o movimento Na horizontal Ele começa A adaptar Em todas as atividades Da casa Ou seja Se for espírito mesmo Porque pode ser O médio Querendo que sua Ideia prevaleça Então como é que Nós vamos aprender Se nós não fizermos Se nós não tivermos Escolhas Então esses espíritos Esses espíritos Sabes Ele vem Para nos trazer Lições de ordem moral Relação Administração Isso é com vocês Vocês tem que aprender O homem deve agir Por si mesmo Deus não envia Olha aqui Quem está falando É o espírito De verdade Se quiser reclamar Vai reclamar Para ele Deus não envia Os espíritos Para lhe Aplainarem A estrada Material Da vida O que é Aplainar Que é para Passar por nenhum Buraquinho Entendeu De risar Na boa Deus não manda Espírito Para fazer isso Para passar Cera Para te escorregar No pudim Não Não Mas para lhe Prepararem A do futuro Para isso Que Deus envia E aí vamos Pegar aqui João Evangelista Verificar Primeiro Se os espíritos Procedem De Deus E aí vem Kardec Ainda fez A 1A Ainda em cima Do mesmo assunto Mas existem Pessoas Que nada Perguntam E que Olha como Kardec é danado E que Não obstante Apesar de nada Perguntarem São enganadas De modo Infame Por espíritos Que comparecem Espontaneamente Sem serem chamados Kardec disse Não, mas eu conheço Tem um grupo Que olha Ninguém pergunta Ninguém Evoca E se deparam Com esse tipo De espíritos Mistificadores Mistificação É mentira Tá gente É a propósito Olha como Espírito de verdade Responda Elas Nada Perguntam Mas fico Contente Em ouvir Você acha Que o que Atrai os espíritos É o que tu fala Ou o que tu pensa Sim Porque as vezes Nós somos dissimulados A gente fala uma coisa Mas pensa outra Vocês sabiam Que nosso corpo Perespiritual É a identidade Do nosso espírito A gente se apresenta Se acolhessem Com reserva E desconfiança Tudo que se afasta Do objetivo Essencial Do espiritismo Qual é o objetivo Essencial Do espiritismo Exatamente Vertical Lembra sempre disso Objetivo do espiritismo Melhoramento moral Nos preparar Para um futuro Esse futuro É a nossa essência De espírito Então vamos lá Se acolhessem Com reserva E desconfiança Tudo que se afasta Do objetivo Essencial Do espiritismo Os espíritos Levianos Não as enganariam Tão facilmente Porque você Acaba ouvindo O que você quer ouvir Os espíritos Mistificadores Sabem Eu não falo Mas eu penso Gente Não subestime Espírito Não subestime Espírito Tem alguém Que é bobo Somos nós Quando eles Querem destruir Eles se unem Para isso Não sei Quem teve A oportunidade De ouvir O nosso áudio Que foi Estudo de revista Espírita 1 E lá no áudio Nós falamos Nós tivemos Um período Agora De política Onde vimos Irmãos espíritas Se combatendo Em redes sociais Vimos famílias Discutindo Então Eles incitaram Isso que nós vivemos Foi um prato cheio E muita gente Está de mal Muita gente Está de mal E a fala Foi de incitar Mais ainda A agressividade Não cumprimentando O irmão Que ganhou E que vai ganhar Vai estar recebendo Uma bomba pela frente Porque nós vamos ter Quatro anos De muita dificuldade No nosso país E se é adivinhação Não, se é bom senso Então ainda Incitando mais ainda Então meus irmãos Vamos vigiar O nosso sentimento Para a gente não ser Marionete Na mão desses espíritos Ao qual nós temos afinidade Eu costumo dizer Que domingo de manhã Quem teve sensibilidade Jogaram algo A espiritualidade amiga Que estava quieto Você imagina o trabalho Que a espiritualidade Teve para acalmar Essa nação O que é isso Então é muito sério Isso Lembra que isso aqui É a pátria do evangelho Incomoda muita gente Então intriga Intriga É estimulado Por espíritos inferiores Estejamos muito atentos Dentro de atividade Aqui Quantos não saem Por aquela porta E não voltam Quem perdeu Não fui eu Foi a pessoa Sabe por que gente Eu costumo dizer Que quem faz EOS É quem aguenta Porque nós não fazemos estudo Meia boca A gente faz estudo Para incomodar E nós não estamos aqui Para agradar o ouvido De ninguém Nós estamos aqui Para cumprir o trabalho Que Jesus nos chamou Falar a luz da doutrina espírita Então se está É porque aguenta Se não aguenta Larga E outra Para sair E outra A espiritualidade Os espíritos Que começam a te perder Porque você acaba sendo Marionete De espíritos Ombeteiro Brincalhão Perverso Espíritos De certa forma São dependentes De uma série de situações Ele começa a perder E você Ah não Não vou perder não Peraí Vou já fazer uma invertida aqui E a coisa é sutil É sutil Quando você nem se percebe Você se afastou de tudo Aí quando você chega No mundo espiritual Vai rever teu filme Você vai ver os galho-ofeiros Dando risada de você Quantas vezes você caiu Entendeu gente? Então nós temos que estar Muito atentos Para o nosso processo de evolução Por quê? Porque alguém incomoda E ver alguém feliz Incomoda quem não está É só isso Às vezes não são inimigos São só espíritos Que se incomodam Então vamos nos unir Nós espíritas Bastou um Chico Bastou uma Ratma Gandhi Bastou uma Irmã Dulce Bastou uma Amada Tereza Nós somos tantos E não estamos fazendo diferença Então não venhamos a cair Nesse clima de disputa Vamos nos unir E orarmos pela nossa pátria Orarmos pelos nossos governantes Para que possam acertar Para que tudo possa dar certo Para que a miséria Possa acabar nesse nosso país Ninguém aguenta mais E a oração da família Da casa do caminho Conseguiu movimentar O maior perseguidor Dos cristãos Que era Salvo de Tarso Para você ver O que a oração faz Vamos parar aí Próximo a gente faz A questão número 2 Tempo já foi Alguma pergunta Meus irmãos Tchau